Choque de oferta fará com que o preço do Bitcoin chegue a 120 mil dólares em 2024, diz Standard Shared. Então de acordo com o ponto de vista deles, os mineradores de Bitcoin acumularão Bitcoin e provocarão um aumento no preço, no processo, e fazendo com que a maior criptomoeda do mundo, então, o Bitcoin, chegue a 50 mil dólares, inclusive esse ano. Então eles estão falando 50 mil dólares em 2023, 120 mil dólares em 2024. Daí que vem a pergunta, dá pra confiar no pessoal aí desse banco com um nome estranho? Bom, só pra você ter uma ideia, ano passado eles falaram que o preço do Bitcoin agora seria 5 mil dólares, né? E agora a gente tá vendo os bancos aí todos otimistas, né? É, ó, o Bitcoin vai bombar, o Bitcoin vai estourar, o Bitcoin vai crescer muito. É, e a grande verdade é, quando eles não tinham decidido trabalhar com o Bitcoin, pra eles o Bitcoin não ia valer nada. Agora que eles estão trabalhando, que os bancos estão começando a ter adesão e tudo mais, daí agora vai valer tudo, né? Então eu começo a supor que, na verdade, o problema em si não tá no Bitcoin, tá em quem quer utilizar, né? Então os caras estavam querendo aí evitar que as pessoas trabalhem com criptomoedas, então eles falavam que o preço ia ser baixo. Agora como eles querem incentivar pra vender mais, porque eles vão ganhar dinheiro com isso, daí o discurso já é outro.